Enfim, chegou o grande dia, o pudim. E pra chegar nesse momento, enfrentamos dias bem difíceis. Mas o bem no final sempre vence, e aqui estamos nós, celebrando o nosso amor e a nossa união. Confesso a você que escrever o que falar, nesse momento, é uma tarefa bem difícil. Mas me perdi nas palavras, procuramos os mais perfeitos pra falar, mas eu não consegui. Então resolvi falar o meu modo. O quanto você é importante pra mim. Bem, pra começar, eu quero te dizer que você chega a ser mais incrível do que os aviões. E você sabe de perto o quanto eu acho que você é magnífico. Você acelera mais o meu coração que é um gol do Ceará nos 45 minutos. E me traz mais emoção do que um chão que eu vou soltando. Eu te digo que te amo todos os dias. Mas esse foi um jeito diferente de dizer o quanto você é especial pra mim, dentro do meu mundo. Eu sinto como se a gente se conhecesse de outras vidas. Que você sente o mesmo. É tudo muito intenso entre nós, diferente de tudo que vivemos. Por isso, hoje estou aqui junto a você, dando esse passo em nossas vidas tão importantes. Vamos hoje dar início ao nosso prazer. Eu te amo em outras vidas. Eu te amo nessa vida. E eu vou te amar em outras vidas que virão. Vai ser um prazer. Dividir a minha vida contigo. E acordar com as duas dias a outro lado. Eu te amo. Pode abraçar. Tchau. 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 Tchau.